A chave A chave eu encontrei Pega a chave, gente Fala aí, galera Aqui é o Felipe Findo hoje com Baldi vs Gwen A história do jogo é Você tem que salvar o Baldi da Gwen A Gwen sai da casa Por alguns minutos E você tem esses minutos Pra tentar encontrar uma chave Pra poder Abrir a cela e salvar o Baldi Então vamos ver se eu vou conseguir aqui E se você gostar Deixa aquele like Não esqueça do like Seu like me ajuda muito Se inscreva no canal E ativa o sininho, tá bom? Eu vou deixar o link do jogo Na descrição Pra vocês baixarem O jogo é grátis Se inscreva no canal E ativa o sino, tá galera? Vídeo de segunda a sábado Tem Quase todo dia vídeo Só não tem vídeo de domingo Tá bom? Começou aqui Ao Baldi Preso Alguém me ajude Encontre a chave E salva o Baldi A sensibilidade está muito alta Tá Então partiu aqui Pra gente encontrar A chave, né? A gente precisa A gente precisa Do martelo E da chave, né? O martelo está aqui Encontramos o martelo Tá Tá Aqui não tem nada Também não tem nada Dois minutos E cinquenta segundos Ah, perde tempo Ah, perde tempo Perde vinte segundos Tá, onde eu tô, gente? Perde... Ah, puta que pariu, mano Tá Tá não vai dar tempo não gente não vai dar tempo é difícil jogo em galera é difícil jogo é a Gwen voltou né vamos mais uma vez tentar encontrar aqui a chave nossa sou muito burro gente é a chave e a chave eu encontrei pega a chave gente eu não tenho como pegar a chave gente tô dentro do armário eu quero pegar a chave mano a vai tomar no cu cara a chave tá bugado aqui gente a chave bugou aqui a chave bugou agora já era não vai dar mais tempo vai tomando o cu mano não vai dar mais tempo chave tá bugada lá no armário morre direto tomara que a chave não esteja aqui chave não está onde que a chave pode posso estar hein gente trancado o livro trancado tá o o o o o Tá. É preciso de uma chave segura Cara, tem que achar duas chaves Porque não tem chave nenhuma Eu já nem sei onde olhar, mas Aí, ó Não vai dar mais tempo, galera Então é isso, galera Esse foi o Baldi vs Gwenny, tá? Se você gostou, deixa aquele like Seu like me ajuda muito, tá? Vou trazer outro vídeo tentando zerar Pegando a chave, tá? E até a próxima Falou, fui!